E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos pela primeira vez aqui no canal do Young Nobre pra poder reagir a música chamada Gorilla Fit, a bold, produção do Caio Passos. Vamos ver como é que tá essa parada oficial vídeo, tá ligado? Se inscreva no canal, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Então baixa um pouquinho e se inscreva. E se puder e se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa o meu link na descrição que você acaba ajudando demais a gente se for através desse link, beleza? Eu não gasto nem um centavo a mais por isso. Então vamos lá em 3, 2, 1. Fuma essa blunt, eu tô carburando Sem pedir gang junto com o meu mano Slash, 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 isso slime e bando Tô pronto pra fuder os seus planos Pobre latina, bote angulano Pulo no bloco, cê fica em pranto Dois gorila fazendo ganho Os seus manos são tudo frango Regata Se entrega por no breto, tem o swag Bomba na pica, ela ferve Na bag tem branca de neve Rachixe Putas que é meu pix Na minha goma sem ninguém Pirocada Netflix Negro G Sou de Olari, eu sou o melhor daqui Vocês são comédia, vocês me fazem rir Todos meus manos são gang chique 5G de bag, queimar com um bique Fumou pra apertei Rachixe Fumou travessi, eros flip Cara de nice, com o conto no flat Futo de rias livre, foi a sua beat Nobre Fruito Santander, saca jeans Malotes Não testa minha fé, cheguei o primeiro Concorte sim Blood, WG, sombra e celeta Concorte Não me atrasar, nego Só mentira no seu rap Você é o posto de Mininga Menis Descama esses blocos, suja é costume Medina essa puta, ela pede e me assume Café da manhã, da gangue é Frit Loops Que te tem tudo HD Pula no bloco, só tenta pra vir Meu mano te passa e faz acontecer Ei gata Tu tá vendo o meu tênis Só vai quicar no pênis O nome dele é Denis O Pimentinha É Sim Dois gorila fazendo ganho O seu amor são tudo frango Regata Regata Se entrega pro no brilho Tenso é que 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 Ah, mano, mano Eles tiraram muita onda nessa parada, né? Ah, velho Eu não aguento a bolte, velho É, velho Ele deu um apelido Na verdade, ele deu um nome Pro seu órgão genital Tá ligado? Vamos dizer assim Maravilhoso Maravilhoso Vamos na entenda Vamos ver Oficial Gorila aí Tá ligado? Videoclipe De Jong Nobre E Fitch Abolt Vamos aqui na produção musical Do Caio Passos Ficha técnica Captação e produção MM Caio Passos Clipe Gorila Produtora Breeze Producer Eu acho que é assim que se pronuncia Diretor Henrique Anaia Editor Henrique Hash Diretor de produção Breeze Producer Produtor Vince Não é mesmo? A produção executiva do Vince Rafael Oliveira no figurino Stalich, né? E o design gráfico do Bruma Muito maneiro Os caras gravaram ali Perto da galeria do rock No centro, né? Aquela parte É muito bom que a galera usa essa rua Que ela é meio feia Ela é meio suja Mas tem uns grafite, tá ligado? Ela é meio urbana São Paulo, assim E a galera gosta de gravar nessa rua E é meio movimentada também Mas não passa carro, tá ligado? É só pessoas Então, bem foda Bem interessante Também gravaram em apartamento Gravaram em conveniência Meu Deus do céu Um monte de coisa aí, mano Que onda que os caras tiraram no rolê, tá ligado? O sonzinho bem maneiro O bicho do Caio Passos maravilhoso Cheio de elementos, tá ligado? E ao mesmo tempo Os caras usando a voz bem baixinha Assim, né? Até o próprio voz Falando um pouco mais devagar Com a voz mais... Tá ligado? Eu gostei dessa parada Mano, me diz o que você achou da música O que você achou da minha reação O seu órgão genital também tem um nome? Que pergunta estranha, né? Mas o aborto tá lançando essa mão Se inscreva no canal Deixe seu like Porque tudo isso é demais A gente continua crescendo aqui na plataforma Vocês são incríveis E se for comprar qualquer coisa no site Dá o nosso link do pai na descrição E beijo na bunda, galera Até a próxima Dá like, compartilha Valeu E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau